Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Se fores à Sintra, não podes deixar de fazer a viagem do elétrico até à praia de Tras Maçãs. O elétrico de Sintra, um dos ex-libris da região, surgiu em 1904 para preencher a necessidade de ligar a vila de Sintra à Praia das Maçãs. É uma viagem, um pouco menos de 13 quilómetros, com 8 paragens, feito em carruagens bem antigas. Aproveite esta viagem e visite a vila da Praia das Maçãs. E aí Obrigado.